Todo mundo pronto pra cantar por esse pessoal todo aqui? Tudo que nós aprendemos, que o Senhor nos ensinou? Amém? Faz me amar, me faz viver como criança Aluíza, 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 Aluíza Aluíza, Aluíza, Aluíza Encontrei, encontrei o meu amigo Encontrei, encontrei-me com Jesus É Jesus, o Senhor da minha vida É, faz-me amar, me faz viver como criança É, faz-me amar, me faz viver como criança